Aplausos 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 Amém. 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 Laissez-les les mains, laissez-les démarre ! La puissance des dieux te bénigre maintenant ! Pendant que tes mains sont levées, La gloire d' franchise se manifeste dans ta vie! Eu te mando à l'esprit de la Sorceria de lâcher ta vida. Eu te mando à celui que está assis em controle de te lâcher maintenant. De liberar de fécondité, de liberar de santé. Em nome de Jesus, que parle à seus esprits. Lâcher sa vida, lâcher-la. E agora, na puissance, que é no son de la vida. La puissance qu'est dans le son de Jésus. La puissance qu'est dans le son de Jésus. La puissance qu'est dans le son de Jésus. Oui, la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Je m'énage celui qui est assis em contrôle. Au nom de Jésus. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Au nom de Jésus. Que呂 no nome Jesus Que呂 no nome Jesus Que҂慢慢 Por o ésó De Piraterreus De você irrem witness A lobby No nome de Jesus Yok Claro Que boas Quem las espíras Pêsseis Des espíras De você irremях No nome de Jesus 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 Não deixe sua vida para o nome de Jesus. Amém-me a gente que fica lá. Justo atrás. Não lá. Vem. 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 Por a puissance que está dentro do sangue da igreja, que vai largar sua vida, no nome de Jesus. Um Espírito, um Espírito entrou na tua vida. Az exilipe, um Espírito, um Espírito, um Espírito, um Espírito, um Espírito. Lâche-la Nom de Jésus Feu Feu Allez Allez Feu Lâche-la Lâche-la Au nom de Jésus Lâche-la A la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Lâche-la sa vie Lâche-la sa vie Lâche-la sa vie Mette-la na mer Au nom de Jésus Libérez-la maintenant Libérez l'esprit Lâche-la 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 au nom de Jésus Lâche-la Au nom de Jésus Lâche-la au nom de Jésus Qui commande à cet esprit De quitter son corps Maintenant Maintenant même Maintenant même A la puissance qui est dans le son de la vie Le feu Au nom de Jésus 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 Lâche-la Au nom de Jésus Lâche-la Au nom de Jésus Lâche-la Lâche-la A la puissance qui est dans le nom de Jésus Je la libère maintenant Au nom de Jésus Lâche-la Lâche-la! Lâche-la! Liberte sa vida! Liberte sa vida! Quintez sa vida! Quintez sa vida! Quintez! Lâche-la! Aplique-la! Fale! 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 Quintez sa vie! Quintez sa vie! Quintez sa vie! Au nom de Jésus. Allez! Come on! Reclame a puissance de Jésus, puissance de Jésus, puissance de Jésus, reclame ta délivrance, reclame ta délivrance maintenant, reclame ta délivrance, nom de Jésus, qui maudit la présence de la maladie dans son corps, nom de Jésus, qui te délivre de l'envoudement, lui, qui te délivre de l'envoudement, lui, qui te délivre de l'envoudement, au nom de Jésus, maintenant même, je te libère, je libère ta chair, je libère ton sang, je libère tes os, je libère toute ta vie, maintenant, maintenant même, maintenant même, dans le nom de Jésus, et sois la délivrance, qui tu es à corps de maintenant, le nom puissant de Jésus, et sois ta délivrance, et sois ta délivrance, maintenant même, maintenant, 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 reçois, 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 oui, reçois, reçois ta délivrance, et maintenant, reçois ta délivrance, maintenant, 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 au nom de Aune da vida do Senhor... Agilhe... Agilhe a tua fé... Aune da vida do Senhor. Agilhe na... O nome do Senhor... A posso de Deus te liberar agora... A posso de Jesus te liberar... A puissance de Dieu te livra Au nom de Jésus De como a morte De te lâcher De te lâcher Lâche-la Lâche-la Au nom de Jésus Você sabe que ela está tentando de fazer um combate? Ela está tentando de fazer um combate Com a força da sorcellaria Obrigado por o sonido do bloco ao ciel E obrigado por a graça Obrigado por a vida Obrigado por Jesus Obrigado por Jesus Obrigado por Jesus Obrigado por Jesus Obrigado por Deus Obrigado por Jesus No nome de Jesus Eu te chasse Eu te chasse Nós vamos precisar de uma camada Todos os aparelhos estão sendo segatados A tablete que vem vem segatados Donne-nos a tablete Vamos filmar Ah Donne-nos a tablete Donne-nos a camada Eu te chasse Envoye a camada Filmer A tablete que vem segatados Ela tem a dificuldade Ela tem dificuldade A tablete Ah oui Como a gente Mas não É para que a compromissão É Chimco! Nós precisamos filmar isso! No nome de Jesus! No nome de Jesus! Essa mulher não estava venu, ela estava morta! Sim! O demônio, ela me deu muito a reju, ela começou a arrancar! Olha, olha! Ela prepara... Ela ia morar! Eu tenho um seu aviso... Sao grame, tem harme, tem carnet, tem carnet, tem crevete, Eu tenho alguma coisa malada. Quando eu me derrubar, ela me derrubar! Ele me derrubar um naima de temperatura! Essa forma! Isso é a clave do Senhor! Vamos para! Bem, 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 bem. Você está Kelly? Como você diz isso? o primeiro dia que ela está na minha vida, ela tem um masque de morte. Ou seja, é um masque. Como você descende? Você aclame Jesus. Se você não iria mais 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 iria mais iria mais iria mais iria mais iria mais iria. Mas havia pessoasaticamente malatas. Havam com você mais era que Jesus estava guia. Havam com pessoas que Jesus está guia. Teh 4. Não tem um sorriso que tem o culo que Jesus. Você tem um sorriso que Jesus tem? Não, não tem um sorriso que Jesus tem. Não, não tem um sorriso que Jesus tem. Não, não tem um carterão. É isso aí. Aplausos! Aplausos! Como você tem a ver? Eu vou! Muito bem! Aplausos! 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 Que Deus est puissant! Esse é o meu coração. Dica de alguém, você vai fazer aquilo que você não está. Por que você não pode fazer a diferença? Porque você não pode fazer a carta em Deus? Por que você não vai esquecer? Me deixe. Você acorde seu âme, abençoe seu âme, abençoe seu âme. Você está me entendendo? Lâchez-la! No nome de Jesus! Liberá-la e agora! Para a força que o Senhor Jesus vai viver! Para a força que o Senhor Jesus vai viver! Para a força que o Senhor Jesus vai viver! Para a força que o Senhor Jesus vai viver! Lâchez-la! Lâchez-la! Fláchez! 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 É nóis que o Senhor Jesus vai virar o Senhor Jesus! Fláchez! Fláchez-la! 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 Não, 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 não. 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 Não. Não, não. 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 Não, não. Não, não.